Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o modo fundador. Nos últimos vídeos eu tenho falado muito sobre uma construção de um novo modelo operacional, de como você constrói um negócio, seja de um negócio já estabelecido para ganhar skills digital, por exemplo, ou está construindo uma startup. O Paul Graham, que é o cara por trás do iCombinator, para quem não conhece esse mundo, o iCombinator é um acelerador de startups, talvez a mais famosa nos Estados Unidos, lá no Vale, que eles têm uma tese de pegar a startup bem no início e prepará-la, acelerá-la e prepará-la para as grandes rodadas, como a Série A, como se chama? Série A, Série B. E aí grandes startups foram aceleradas pelo iCombinator, como o Airbnb, Dropbox, então vários grandes players que tem hoje passaram ali nas aproximadamente 4 mil startups que eles aceleraram. e o Paul Graham, ele publicou um texto chamando justamente Founder Mode, modo fundador, e esse texto é bastante interessante. O que ele me chamou a atenção, ele conta, eu vou deixar o link aqui, então leiam lá tudo, eu vou comentar sobre um ponto específico. A tese do texto é falar que ele estava numa palestra e uma determinada pessoa palestrou lá sobre como a administração tradicional não funciona para quem está construindo uma startup. Isso é muito óbvio para qualquer um que já tentou construir uma startup ou participou de uma startup. Um cara, um executivo que tem 30, 40 anos de carreira numa empresa consolidada, ele não tem nem a capacidade de entender. Mas na administração clássica, por exemplo, sempre se preparou os executivos que você está pronto para qualquer desafio, para qualquer modelo. E isso por muito tempo, muitas décadas, a literatura de administração sempre batia nessa tecla. Existem técnicas, existem abordagens que você lidera e você gerencia qualquer modelo. Quando vem o digital e principalmente esse mundo das startups, etc., foram criadas novas estratégias para você gerir de forma eficiente e crescer esse negócio. Mas algo que é básico é uma empresa que precisa se consolidar, seja uma Tesla, que é gigantesca, mas ela não é consolidada como uma Coca-Cola. Ela é frágil porque ela está construindo uma tese de negócio nova que não existia antes. Então, várias empresas, mesmo sendo grandes, vocês percebem que elas são tratadas como startups. E o que uma pessoa que já trabalhou numa startup precisa entender é que tudo tem que ser muito rápido e o modelo, ele é diferente realmente. É um outro modelo operacional. E quando a empresa se consolida, aí sim, você tem já outra natureza também. Enfim, tanto que é tão comum, o mercado de empreendedorismo americano é tão comum e profissional já nos Estados Unidos, que tem empresas especializadas em levar uma startup de um ponto A a um ponto B. E os próprios fundadores, eles são preparados. Olha, quando você chegar numa série A, então vamos substituir todos esses diretores, vocês continuam donos e a gente vai colocar agora um time profissional que já fez isso muito bem. Eu trabalhei num fundo de investimento há um tempo atrás e isso ficou muito claro nas estatísticas. Aquelas startups que tinham fundadores seriais, como a gente chama, ou seja, o cara já estava pelo menos na sua segunda startup e principalmente se ele tinha feito um exit, como a gente chama, que é fazer uma boa saída, ele vende a startup depois de um tempo ou diminui ou sai completamente da sociedade e põe um bom dinheiro no bolso. Esse pessoal já tinha um nível de maturidade, e eu não estou dizendo maturidade, com processos engessados e gigantes como qualquer multinacional, não, mas era uma maturidade e um gatilho muito rápido que ele precisava construir, dosando a qualidade com a velocidade. Então isso ficou muito claro para mim. Então quando você pega esse texto, ele fica muito claro, porque uma parte do texto ele fala o seguinte, que eu sofri bastante com isso, onde aquela prática de diretor que só fala com o diretor, alguém que está na hierarquia alta não pode falar com alguém que está na base da pirâmide, então sempre existe uma hierarquia, o diretor fala com o gerente, o gerente fala com o coordenador, o coordenador fala com o peão. O peão não pode nem falar com o peão da outra área, ele tem que falar com o coordenador, que fala com o seu gerente, que fala com outro gerente. O gerente não fala nem com o diretor da outra área. Então eu passei anos mergulhado em startup, mas eu nasci e cresci profissionalmente no mundo corporativo. Mas eu passei anos mergulhado no mundo de startup e eu já tinha esquecido de um bocado dessas práticas e quando eu voltei a atuar no mundo corporativo foi até um choque cultural, porque eu tive que me lembrar de como eu atuava 20 anos antes, nem tanto, mas com muito tempo antes, por causa dessas leis não escritas, que sim, funciona muito bem quando você é consolidado, você tem um modelo, etc., mas não funciona quando você quer criar algo diferente. Não se cria algo diferente fazendo a mesma coisa. Vou pegar até uma analogia com esporte. Me dá um profissional que foi campeão olímpico em duas modalidades coletivas, por exemplo. Um cara que foi campeão em vôlei e basquete. Isso não existe. Por quê? Cada regra, cada esporte tem uma regra. Cada regra requer um modelo operacional diferente. Você construir o físico de um atleta de um esporte é completamente diferente de outro atleta, de outro esporte. Pega futebol de campo, não vou longe. Me dá um atleta que foi campeão mundial de futsal e futebol de campo. Não é a mesma coisa? Não são parecidos? Você consegue no nível amador, na escola, ser campeão das duas modalidades. No nível profissional, completamente diferente o modelo operacional. Traz de volta para o mundo corporativo, tem um post aqui do Invest News, do The Wall Street Journal, que o título foi bem engraçado. Você vê como a pessoa não tem nem capacidade de entender ou ela não entendeu ou só quer polemizar. Porque o título da matéria, eu vou deixar aqui para vocês lerem também, como o modo fundador de Musk Jobs transformou o microgerenciamento em algo bom. Então, observa. E aí ele fala aqui no texto, etc. Eu vou já citar aqui uma parte que me chamou bastante atenção. Ele comenta justamente sobre o post do Pogrom e dar uma visão de quem está do outro lado do muro. Ou seja, eu que defendo um modelo corporativo, um modelo de gestão, esse modelo de startup não funcionaria. O último vídeo que eu gravei aqui no canal foi justamente essa mudança cultural. Por exemplo, que o Marçal está fazendo na política aqui. No caso, eu usei uma fala do Datena. Então, assiste o último vídeo, o penúltimo vídeo aqui no canal, onde você vê que a pessoa é muito bem preparada numa área, ela está muito bem na carreira, ela reconhece que algo existe, mas ela se recusa a participar daquele algo. Porque vai contra tudo o que ela construiu antes, pelo menos na forma de imaginar, ela não consegue criar uma ponte. E aproveitar todo o know-how que existe e todo o aprendizado nessa reconstrução, para você não sair do zero, mas você sai, tem que reconhecer que você não sai igual, mas você sai de uma ponte, de uma escala, de uma escada, que você consegue reaproveitar o que você, toda a experiência, o que você já aprendeu, mas você tem que pensar diferente. E tem um trecho aqui que me chamou bastante atenção. Graham tenta explicar o relacionamento especial que os empreendedores têm com suas empresas, algo que, para ele, os outros simplesmente não têm. O modo administrador é tão menos eficaz, abre aspas, né? É tão menos eficaz que, para os fundadores, parece inútil, fecha aspas, escreveu. Abre aspas. Há coisas que os fundadores podem fazer que os administradores não podem. Sim. E não fazê-las parece errado para os fundadores, vírgula, porque é. Fecha aspas. Então, e aí complementa aqui. Para alguns, o modo fundador pode soar muito como microgerenciamento. Olha, se você trabalhou em uma startup, se você já viveu esse mundo, está longe de ser microgerenciamento. Pelo contrário, o modo corporativo tradicional, que é o clássico do microgerenciamento, o gestor define todas as atividades do que e no como seus subordinados vão executar. O microgerenciamento é isso, é no como. O modo fundador, você não tem nem tempo de fazer o como. Você só corta aquilo que é ineficiente para quem está em uma escala, para quem precisa de agilidade, time to market, famoso time to market, entregar um lead time que faz sentido para o seu negócio. Vamos voltar aqui para o texto. Para alguns, o modo fundador pode soar muito como microgerenciamento. O tipo de coisa que professores de negócio e consultores de gestão não recomendam. Que professores? Os professores que ensinam gestores a administrar uma empresa consolidada. Ponto. E realmente, quando você tem um modelo já diferente, um modelo... E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a confusão entre upstream e downstream. Assistam lá, aqui nesse minuto eu vou deixar um link para esse vídeo, que até dentro do mundo digital, no mundo de discovery, de startups, etc, isso é bastante confundido. Você tem que separar e essa separação nasce no propostamento, como você faz CAPEX e OPEX. Como você estrutura a forma de operação que diz a forma que você vai entregar, que aí sim habilita o discovery possível. Então eu falo um pouco sobre, apresento a diferença entre os dois, etc, assista sobre isso aqui, que tem muito a ver. Uma empresa corporativa consolidada, praticamente ela só tem downstream. Tudo que entra é compromisso. Ela não tem modelo operacional para fazer um upstream, para fazer um discovery mais elaborado, para inovar. Ela precisa ter uma fábrica que garante o que está consolidado. E não está errado, tem que ser assim mesmo. Só que não pode ser um modelo só para tudo. Tem que... E o gestor que não aprende como separar isso, ele fica preso a esse tipo de visão. O modo administrador é tão menos eficaz que para os fundadores parece inútil. Mas é, é isso mesmo. Porque naquele modelo de gestão ele requer outra abordagem. Aí voltando para aquele outro trecho, eles alertam, os professores, especialistas, que tais práticas não vão se ajustar ao crescimento de uma empresa. você está construindo um modelo operacional. Você não sabe nem que crescimento é esse. Você está em qual fase? Pré-operação, operação, scale-up, consolidado. Podem sufocar inovação na base. É o contrário. Não tem uma empresa consolidada que consegue inovar. Eu falo no treinamento, por exemplo, eu uso o exemplo do Quinto Andar. Quem é o concorrente do Quinto Andar? As pessoas enxergam errado. não são as antigas imobiliárias, os corretores. Pelo contrário, são parceiros. O concorrente do Quinto Andar é a Porto Seguro. Por que a Porto Seguro não criou um Quinto Andar? Porque ela é uma empresa consolidada. Porque elas estão em um modelo de downstream. É difícil surgir uma inovação dentro de uma empresa já tão consolidada como essas grandes corretoras financeiras. O que o Quinto Andar resolveu, por exemplo, não foi o aluguel. O aluguel já existia. Foi a forma como eu financio, como eu garanto a fiança, o calção. Ela resolveu a facilidade disso. E ela fez a mesma coisa, só que de forma diferente. E para fechar, além de arriscar, aumentar o esgotamento e a rotatividade da equipe. E é engraçado, porque muita gente troca carreira corporativa justamente ou para trabalhar numa startup. Porque é mais flexível, mais flexível no sentido que eu consigo inovar, eu consigo ter um trabalho individual, uma contribuição individual que faz sentido e faz diferença, ou até empreender diretamente. Muitos trocam um salário alto para um equity, porque acredita na proposta, na tese. Então, é engraçado, como um jornalista desse, ele não tem nem a capacidade, aqui eu não vou ler nem quem foi, dar o nome aqui, mas não tem nem a capacidade de enxergar, porque ele não tem a vivência do outro lado. Ele escreve sobre o prisma e os olhos de quem só enxerga um lado do balcão. Então, aqui no canal, a gente trabalha e traz para vocês essa construção da própria mentalidade de como construir um novo modelo operacional para a sua empresa. Então, segue aqui, continua seguindo o canal ProDops, eu vou trazer muita informação em relação a isso e façam perguntas, dúvidas, o que é que vocês gostariam que eu cobrisse aqui no canal em relação a essa mudança cultural e até o próximo vídeo.